Olá a você que nos acompanha aqui na TVAO, chegamos para mais um programa edição extra e nesta semana trazendo um tema que tem trazido muitos debates nesses últimos dias, nessas últimas semanas, em especial nesta semana, com votação na Assembleia Legislativa em Santa Catarina, os catarinenses todos impactados por esta decisão adotada nesta semana e temos que dizer que nós estamos em meio a uma série de decisões que ainda estão sendo tomadas e que impactam nas nossas vidas, impactam no setor econômico de todos os nossos setores e de todo o cidadão catarinense. Eu tenho o prazer e o privilégio de estar aqui hoje e para tratar desse tema, conto com a presença da Estela Benetti, jornalista do Grupo NSC e do Paulo Chagas, que é jornalista do portal Lages Hoje. O tema é ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Afinal de contas, vamos tentar entender, vamos traduzir aqui para os senhores telespectadores um pouco daquilo que nesta semana a gente teve como alterações na legislação e como isso chega a você, que é catarinense. Quero cumprimentar aqui a Estela Benetti, sempre um prazer muito grande conversar com vocês, sei que nós estamos conversando com quem domina muito bem este assunto. E olha que no jornalismo nem todos gostam muito de economia. A Estela é quase que uma exceção e é uma mestra nisso. Estela, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Olá, João Paulo. Olá, Paulo Chagas. É sempre um prazer estar com vocês, participando desse programa. E vamos tentar falar um pouco sobre ICMS. ICMS, na verdade, assim, economia a gente trabalha com muitos números, né? Uma parte é número e ICMS eu tenho que confessar para vocês que é um assunto muito difícil para entender. Eu já tentei fazer algumas pautas, assim, e foi muito difícil explicar certas coisas. Eu até acho que no outro programa aqui da edição extra eu cheguei a comentar com vocês um caso de um imposto que eu desisti de entender. Eu disse, ah, só me conta a alíquota final. Mas é mais ou menos assim, nós estamos no meio de uma novela discutindo alíquotas de três setores, né? Ou dá para dizer quatro setores, aí na Assembleia Legislativa, de projeto aprovado no ano passado, mas que estão sendo, são alíquotas que estão sendo revisadas. E realmente é difícil de entender, principalmente o leite, né? Que é o problema principal, é que está afetando mais. Então, o que aconteceu no ano passado, a partir de uma articulação do setor produtivo de leite aqui de Santa Catarina, das indústrias, e do, enfim, olhando para a produção, eles chegaram, o setor propôs para a Assembleia Legislativa uma mudança de imposto e mais uma alternativa de pagamento de um crédito presumido para matérias-primas para o setor ficar mais competitivo, parecido com o Rio Grande do Sul e o Paraná. Aí foi aprovado isso, e essa lei entrou em vigor agora em abril, mas o governo do estado decidiu mudar isso, decidiu vetar, e ele quer voltar, que viu que isso acabou resultando em um aumento para o consumidor, e ele quer voltar a alíquota de 7% da cesta básica, recolocar o leite dentro da cesta básica com a alíquota de 7%, porque o projeto aprovado pelos parlamentares no final do ano passado, ele tirou o leite da cesta básica, aumentou a alíquota de 7% para 17%. Isso em termos teóricos, né? Segundo o que me explicou o presidente do Sindicato das Indústrias de Leite, o Walter Brandalizzi, que essa mudança de alíquota, ela foi, ela mais ou menos mantém a carga tributária igual à anterior, só que muda os percentuais. E, então, na prática ele explica que realmente fica exatamente igual, cerca de, enfim, um percentual em torno de, acima de 3%, uma carga tributária igual, mas só que o setor supermercadista diz que essa alíquota de 17% para eles é realmente uma mudança, eles têm que ter uma margem em cima disso, aumentou o custo deles, então eles aumentaram, colocaram um acréscimo em cima do produto, e aí nós tivemos também a entre safra, então ficou essa situação, o leite bem mais caro, e agora a gente está entrando num projeto novo aí para provar, enfim, voltar a alíquota de 7% e tentar deixar o leite um pouco mais barato para o consumidor. Obrigado, Estela. O Paulo Chagas também quero dar as boas-vindas, obrigado por topar estar conosco na discussão, no debate, de um tema palpitante aí nessa semana, e um tema, como disse a Estela, tão difícil de a gente entender e acompanhar, tem muitos detalhes aí que fogem ao entendimento de quem faz o jornalismo no dia a dia, tem toda essa movimentação, são questões técnicas difíceis de entender, mas nós vamos produzir, aliás, tentar transmitir aqui ao nosso telespectador um pouco disso que nós entendemos a partir das medidas adotadas na Assembleia. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado. Boa tarde, João Paulo, boa tarde, Estela, é um prazer, novamente nós dois participando aí do Edição Extra, e, curiosamente, na última edição que nós participamos, falamos também desse tema extremamente importante. A Estela já fez, basicamente, um preâmbulo que eu já tinha até na minha cabeça em fazer também, e eu quero colocar, talvez, por um outro ângulo tudo isso, no sentido mais político da coisa. No ano passado, os deputados estaduais, ao criarem esse projeto em conjunto com as lideranças empresariais, chegaram a um consenso e eles mesmos colocaram em aprovação todas essas alíquotas do ICMS com uma redução, ou seja, criaram uma expectativa bastante positiva diante do público e diante do consumidor, enfim, da sociedade catarinense. A partir do veto, as coisas mudaram. O governador simplesmente vetou e depois entrou com um novo tema de discussão, uma nova fase de discussão, em que as coisas começaram a ganhar novos rumos. muito embora também o setor produtivo, juntamente com os deputados, também com as pessoas ligadas do governo, da área de finanças, da área de economia, as coisas começaram a avançar, mas muito lentamente. Tanto é que, nesta sessão desta semana, quando foi se trabalhar e muito se discutiu antes a derrubada ou não do veto, que basicamente ficou esse o ponto, e nós, como formadores de opinião, trabalhando também nos nossos espaços de comunicação, estávamos praticamente situados nesse ponto, ou seja, derruba o veto ou não derruba o veto. Havia realmente uma expectativa e um lobby forte, principalmente por parte da classe ou do setor dos restaurantes, bares e restaurantes. A questão do leite, da farinha de trigo, as coisas estavam, de certa forma, já melhor encaminhadas. Houve, nestas reuniões anteriores, há alguns dias atrás, um certo entendimento, mas, diante da Abrazel, diante desse pessoal, do segmento dos bares e restaurantes, não se chegou a esse consenso. E nem vai se chegar. Então, o que a gente tem visto hoje, diante disso tudo, é, de certa forma, uma repulsa do setor e que o prejuízo vai ser, talvez, não tanto econômico, mas, principalmente, político, tanto para o governo do Estado, quanto para alguns deputados. Assim eu entendo, João Paulo. O momento político desta decisão, Paulo, é esse momento para o governo fazer essa mexida? Demorando um pouco mais, ele teria essa dificuldade maior? Paulo, no teu entendimento, não sei qual a leitura da Estela, mas nessa questão política é importante a gente tocar aqui também, até porque a votação dividiu os parlamentares, não é? Sim, sim, foi uma votação dividida e quem estava contra a aprovação do projeto, aí o que eu não entendo, a política mudou toda a face. Ou seja, no ano passado, os deputados foram a favor dessas medidas, quer dizer, praticamente unânime, praticamente não foi unânime toda essa decisão. Depois do veto com essa nova discussão, a gente começou a ver que as divergências foram já ganhando um novo espaço. E, a partir disso, essa questão política com a inserção, ou pelo menos a aproximação política do governo, numa articulação diferenciada, acabou convencendo os mesmos deputados que votaram a favor dessa diminuição dos impostos do ICMS, agora votaram contra. Então, vejam bem, isso cria, no meio da sociedade, uma animosidade. Isso dá a entender que a articulação governista foi extremamente eficiente neste momento e conseguiu convencer os deputados, de uma certa forma, a, desta vez, irem contra e não derrubarem o veto. Então, nessa parcialidade entre os a favor, a redução do ICMS, os contra a redução do ICMS, realmente criou um antagonismo em que a sociedade hoje está sem entender, basicamente. É preciso que se venha a público e que se explique mais claramente, porque nós, formadores de opinião, apesar de estarmos acompanhando passo a passo, nem mesmo nós estamos conseguindo explicar direito tudo isso. e com a vitória parcial do próprio governo, que vem agora, claramente, com o projeto, a partir da semana que vem, para aprovar o que foi discutido esta semana. Então, a política nesse ponto, João Paulo, ficou bastante arranhada e a população vai ter que prestar muita atenção para ver se entende o lado do governo e para ver se entende o lado dos deputados que aprovaram a não derrubada do veto. A questão política anda numa linha muito tênue, é verdade, Paulo. Agora, Estela, se nós estamos com uma certa dificuldade na interpretação desse cenário, se cada um da movimentação que há, por exemplo, dos restaurantes, a associação, tem um posicionamento em relação a isso, faz um tipo de mobilização, um tipo de pressão. O governo anuncia que está mandando um novo projeto para a Assembleia. É uma questão também da forma com que esses parlamentares estão entendendo os reflexos que esse novo projeto vai ter, qual é a luz de esperança que traz essa nova proposta que o governo está mandando para a Assembleia. O olhar deve ser e pode ser por aí também, Estela? Olha, João Paulo, realmente essa votação nova, esse projeto novo, tudo tem a ver muito com a campanha eleitoral. Então, o que se olhou muito nessa mudança no caso do leite foi assim, não pode ter aumento para o consumidor porque a inflação está muito elevada, nós temos pressão inflacionária de todos os lados, então vamos tentar reverter a decisão do ano passado para tentar deixar o leite mais barato. Isso é uma decisão bem política porque no ano passado, no final do ano passado, os deputados tomaram uma decisão técnica quando o preço do leite estava baixo e eles entenderam que seria aquela decisão técnica que ajudaria a equilibrar a produção do leite no Estado. Já no caso dos alimentos de restaurantes, que a gente tem uma mudança de alíquota de 7% para 3,2% dos grandes restaurantes, o governo do Estado tentou, enfim, reduzir, deixar como estava, e a Brasel está pressionando pela redução. Mas agora, nesse projeto novo que o governo mandou, o governo está reduzindo a parte de alimento dos restaurantes e bares e está mantendo elevada a alta carga tributária para bebidas alcoólicas. Então, isso é uma mudança nova, tem essa redução de impostos para esses restaurantes maiores, mas a fazenda insiste em manter o ICMS alto das bebidas alcoólicas porque ela diz que seria um incentivo ao consumo de bebida que pode fazer mal para a saúde e que são grandes estabelecimentos com consumidores ricos, classe A e B, que poderiam pagar por 25% de alíquota de ICMS para bebidas alcoólicas. Mas só que o setor está tentando pressionar para reduzir tudo, para deixar o preço equivalente aqui na região sul, e o deputado Bruno Souza apresentou agora uma emenda a esse PL, que é o 78, apresentou uma emenda para reduzir as bebidas também para 3,2%, além da alíquota do imposto para alimentação. Então, semana que vem a gente tem essa votação e não sei o que vão decidir, enfim, os deputados, como vocês falaram, estão divididos, vamos ver o que vai acontecer, mas tem muita influência política aí no meio. Nós temos também uma outra proposta de emenda do deputado Milton Lobos para restabelecer o incentivo à matéria-prima do setor de leite. Então, vai ter um peso bem político aí nessa votação, vai ser uma votação curiosa de se ver mesmo. Nós já vivemos um período de muita discussão da guerra fiscal que já diminuiu, nós já tivemos uma diminuição em relação a outros estados, isso já está equacionado nessas últimas, acho que nessa última década, nas últimas duas décadas, isso foi extremamente trabalhado pelas assembleias legislativas. Agora, a gente está tratando de uma questão menor. Quando nós comparamos com outros estados, o que precisa ser observado e o que tem chamado a atenção, o que vocês têm ouvido, por exemplo, dos representantes desses segmentos em relação a dados comparativos com outros estados? Olha, a gente vê que vários estados dão incentivos e eles são mais agressivos até nos incentivos aos alimentos, São Paulo, Paraná. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem dois incentivos para o leite. Um é essa redução da... é um apoio para matérias-primas e o outro é um apoio para o transporte, porque ele argumenta que o Rio Grande do Sul é o último estado da federação, está bem lá embaixo, o Brasil é enorme, pelo outro lado. Então, eles têm que ter um apoio, parece que eles têm um apoio de 17% de, enfim, um incentivo para levar leite para vender em outros estados. Então, somando esses dois incentivos, eles ficam bastante competitivos fora do Rio Grande do Sul. E o que o setor produtivo de Santa Catarina olha é se eles conseguem sobreviver, se eles conseguem ser competitivos. Muitas vezes as alíquotas são diferentes, mas o que a gente não pode é ter uma distorção que aí, de repente, vai prejudicar a produção no médio e longo prazo. Estamos no programa de hoje, no programa Edição Extra, tratando de um tema que tem movimentado a Assembleia Legislativa nessa semana. Estamos com os colegas Paulo Chagas e a Estela Benetti tratando da questão do ICMS. Lembrando que, na sessão da Assembleia Legislativa, desta terça-feira, os deputados mantiveram, e foi por 19 votos a 13, o veto, seria o necessário 21 votos para reverter, para derrubar esse veto, o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que altera alíquotas de ICMS para, por exemplo, o leite de caixinha, mistura de farinha, trigos de alimentos e bebidas consumidas nos restaurantes. Em contrapartida, o governo de Santa Catarina está enviando para a Assembleia, e a votação deve se dar na terça-feira da semana que vem, um outro projeto em que acata algumas reivindicações apresentadas nesta votação primeira e usou isso, inclusive, como argumento para garantir os votos que obteve nesta semana, na votação desta semana. Ou seja, joga, tem aí uma expectativa de que se reverta essa situação, se mantenha, que tenha um desfecho favorável à produção e comercialização de alimentos e um resultado que a gente espera ver na próxima semana. Nós estamos discutindo esse assunto no programa Edição Extra. Vamos fazer uma breve pausa, voltamos em seguida, porque existe também uma outra questão que precisa ser tratada aqui por nós, que é uma determinação que o Estado está se adequando, que é do Supremo Tribunal Federal, que está previsto para 2024 e que mexe em alíquotas dos combustíveis também. Esse é um assunto que tem sido usado como argumento pelo governo no debate agora. Uma decisão jurídica que está para valer no ano de 2024. Ou seja, com que olhar o governo está fazendo a votação neste momento. Mas isso, logo depois do intervalo. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Edição Extra desta semana, discutindo a votação na Assembleia Legislativa do projeto que impacta no ICMS. As alterações que estão sendo propostas pelo Poder Executivo, debatidas no ambiente do Legislativo, o ambiente político que nesta semana teve discussões acaloradas e deve permanecer isso, pelo menos até essa próxima semana. E eu tenho o prazer e o privilégio, o tema não poderia ser, os convidados não poderiam ser mais apropriados do que a Estela Benetti, que é uma referência para nós nessa questão do jornalismo de economia. E, da mesma forma, nós temos aqui a presença do Paulo Chagas, a Estela Benetti, jornalista do Grupo NSC, e o jornalista Paulo Chagas, do portal Lages Hoje. A questão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece para o ano de 2024, a diminuição, ou seja, a igualdade para energia, comunicação e combustíveis nos mesmos patamares, ou seja, na alíquota praticada, ou a chamada alíquota aplicada, dos 17%. Pode estar influenciando a equipe do governo a tomar essas medidas e fazer estes ajustes agora? Eu acredito que sim. Tem uma coisa lógica. O secretário da Fazenda, Paulo Eli, ele é uma pessoa muito ligada a todos os números da Fazenda, ele é da casa, enfim, ele é um editor fiscal, e esse vai ser um grande desafio, realmente, em 2024, que seria o segundo ano do novo governo, do novo mandato, ou de quem vencer esta eleição. E aí, em função dessa, como você falou, dessa redução da alíquota de ICMS para telecomunicações e energia, e, possivelmente, combustível, é um baque enorme na receita do Estado, porque, bom, combustível é a primeira maior receita, e a energia é a segunda, e pelas projeções feitas, assim, que já foi definido, já está definida a redução da energia, do ICMS da energia e de telecomunicações, que vai ser, mais ou menos, mais de um bilhão de reais por ano, e isso é um choque grande nas finanças de Santa Catarina. Então, eu acredito que o Paulo está olhando tudo que, para evitar perdas agora, para já começar com uma arrecadação mais robusta no outro lado, para poder compensar, porque a gente tem despesas elevadas, a gente teve o aumento da folha, do funcionalismo, e que dá mais ou menos isso, e este ano, que já começou a vigorar, e, enfim, nós temos uma série de despesas que eles vão ter que equilibrar as contas, então, é bem provável que eles estejam pensando nisso. No caso das bebidas quentes, se a gente for olhar, de um modo geral, não é muito, mas, enfim, cada receita soma para esse resultado necessário nos próximos anos. E se aprovar essa questão dos combustíveis também, se o Supremo aprovar, eu não sei como é que está esse processo, realmente, não estou acompanhando especificamente dos combustíveis, mas outros também podem entrar. Então, pode ficar uma situação difícil para o Estado fechar as contas. Vivemos aí um momento atípico em termos de recursos. Houve um cruzamento. De uma parte, diminuiu a arrecadação, mas teve uma injeção de recursos federais nesse período de pandemia. Nós tivemos situações curiosas, como, por exemplo, o fato do governo, no ano passado, né, Estela? Inclusive, acompanhei, você tratou disso, o governo fazendo, prorrogando o recolhimento de quase meio bilhão de reais, dinheiro que passou e entrou nesse ano de 2022. Então, os números, nesse momento, em termos de arrecadação, a gente vive aí um certo desequilíbrio dessa tabela de números em termos de arrecadação e o aumento, por exemplo, da Folha. Professores é um dos exemplos. Chama a atenção para a necessidade dessa mudança. Temos que ter um olhar técnico sobre esse aspecto. Quem sabe esses setores e até mesmo o ambiente político não está prestando atenção nisso? Pode existir isso, Paulo? Olha, eu acredito, e o João Paulo citou muito bem essa questão da pandemia e dos recursos aportados pelo governo federal, e que praticamente sustentaram estados e municípios de uma forma que até foi inesperada. Os governos municipais e estaduais tiveram praticamente mais dinheiro ainda nos seus caixas do que antes da pandemia. E, obviamente, as finanças andaram muito bem para esses governos municipais e estaduais. Então, diante desta nova visão política e econômica, os estados, principalmente, nós estamos acompanhando em Santa Catarina, têm dado mostras de que o seu caixa anda muito bem, obrigado. Tanto é que lançou aí recentemente o Plano Mil e esse Plano Mil vem tendo uma consistência e uma aceitação por parte dos gestores municipais e que, provavelmente, caso ele seja reeleito, terá continuidade, então, nos próximos quatro anos. Ou seja, recursos a fundo perdido que serão extremamente bem utilizados pelos municípios. A gente já tem acompanhado o nível dos projetos e o montante de recursos que já estão sendo liberados. Então, vem aí toda uma questão política. O governo poderia exatamente entender essa situação econômica nos tempos de hoje, com os caixas bem mais suaves, digamos assim, com mais recursos nos seus cofres e, talvez, entender a necessidade de aceitar essa redução de impostos e, principalmente, na questão dos combustíveis, que hoje é o principal drama, digamos assim, da sociedade brasileira e mundial. Nós estamos vendo uma tentativa de medidas por parte do Congresso, por parte do Supremo, por parte do governo federal, para ver se, nas bombas, a gente olha o preço e vê uma redução. Essa semana já tivemos aí mais alguns centavinhos de aumento. Então, isso tudo nos cria, nos dá uma agonia muito grande como consumidor. E aí a gente vê o governo arrecadando bem e anunciando, e a gente vê também as notícias do governo, com ótimas informações se referindo a grandes arrecadações, poderia, pelo menos, por um período, quem sabe, abrir mão de algumas questões e aceitar, basicamente, o que vem aí do governo federal, o que vem do Congresso, o que vem do Supremo, para que a população possa, pelo menos, seja contemplada, eventualmente, diante de uma redução desses impostos. E os governos têm que ter um pouco mais de sensibilidade nesse sentido, até porque eles têm que olhar também pelo lado político. Olha, realmente, vocês têm razão. A gente nunca viu tanto dinheiro no setor público, estados e municípios, como agora, desde a pandemia, que é uma situação muito curiosa. Por exemplo, Santa Catarina estava em 2019, em 2019, quando o governador Moisés sumiu, com uma dívida de quase um bilhão de reais na área de saúde, em outras áreas. E aí, com a pandemia, em 2020, ela já teve um saldo positivo, fechou o ano com 1,8 bilhão em caixa, porque o governo federal postergou as contas, enfim, as contas, as dívidas estaduais. Então, eles puderam ficar com os recursos no Estado durante a pandemia. Aí, no ano de 2021, não teve essa possibilidade, eles começaram a pagar a dívida, mas, mesmo assim, a economia cresceu muito, a inflação também cresceu, e isso ajudou a arrecadação, e tinha mais essas reservas. Então, os estados estão com muito dinheiro. Eles fecharam, no ano passado, com um superávit de quase 150 bilhões de reais, muito recurso para investir, todos estão investindo, isso se reflete também nos municípios, nós temos aqui, o governo do Estado, acho que no ano passado, investiu cerca de 2 bilhões, este ano ele vai investir mais de 3 bilhões, e ele está conseguindo lançar todos esses projetos do Plano Mil para investimentos nos próximos cinco anos, que é o que a legislação permite, e isso eu acredito que deve continuar, independentemente de quem vencer a eleição, são projetos que vão continuar se tiver recursos. Eu acho interessante essa colocação do Paulo Chagas, porque eu acho que o Estado tem que ter um olhar maior para a população. Enquanto a gente tem o Estado e os municípios com muito dinheiro, as famílias estão sem dinheiro, estão com dificuldade para comprar certos itens, tem gente deixando de comprar até remédio, ou deixando de andar de ônibus, porque a inflação está muito alta, ficou tudo muito caro. Então, eu acho que os governos deveriam ser mais cautelosos na concessão de reajustes salariais, é claro que os salários precisam ser repostos, porque nós temos uma diferença enorme de salário entre o setor público e privado. O setor privado tem os salários muito enxutos, em média o trabalhador brasileiro ganha 2,7 mil reais por mês, a maioria, enquanto que o setor público tem um salário mais que o dobro disso. Então, eu acho que a gente teve muito reajuste, isso causa uma apreensão, uma preocupação, será que as contas vão fechar? E se realmente a gente tem muito dinheiro, então dá para dar, tentar reduzir alguns impostos, fazer algumas concessões aí, para a gente não, para a população não sofrer tanto. Além disso, tem que cuidar para oferecer serviço de qualidade, porque no momento que você oferece serviço de qualidade, de saúde, educação, a população não precisa gastar o seu dinheiro com isso. Então, a gente tem que ter um olhar mais de gestor. Aquela questão de que sempre se fala, não, tem que governar como no setor privado e tal. O que acontece assim é que a gente tem ainda muitas lacunas de serviços públicos para atender a população, e isso deveria ser olhado agora, quando o Estado está com caixa cheia de dinheiro. Até porque o Estado está aí para prestar serviço, basicamente fazer essa gestão, mas eu fiz questão de colocar esse período que nós estamos vivendo, um período de exceção em termos da vinda de recursos, não que isso seja qualquer defesa de qualquer uma das teses aí, ou seja, que pode ser a tese dos técnicos, vislumbrando o futuro em relação a essa arrecadação. Faço uma provocação aqui, Paulo, e isso também entra muito na questão política. A concessão de um benefício, a redução de um tributo hoje, necessariamente, e se for por um período, não é uma estratégia arriscada, porque tem que se reverter em curto prazo, ou a médio prazo, às vezes dentro de um mesmo governo, uma concessão feita hoje acaba logo à frente. sob o olhar técnico, pode estar sendo feito um alerta para o político aí? Olha, veja bem, a questão hoje nessa parte política, eu entendo que o governo exatamente poderia explicar, digamos assim, detalhadamente o que poderia fazer. Se ele concedesse, por um certo período, uma diminuição dos impostos, enfim, que beneficiasse a população, e mais lá na frente, ele já poderia pré-estabelecer que teria um prazo, digamos 12 meses, 16 meses, a partir daí nós vamos rever ou manter essa questão da redução dos impostos. Então, você vê de um lado, o governo federal tentando reduzir alíquotas em diversos segmentos, e obviamente atingem também as arrecadações dos estados, eu acho que os governadores poderiam trabalhar de uma forma mais unida e fazer um pacto junto ao governo federal para esse entendimento, porque de qualquer maneira a gente tem percebido que as decisões estão vindo de cima para baixo, o governo federal toma uma decisão, baixa um decreto, os governadores ficam reagindo de outra forma, ameaçando, inclusive, buscar na justiça uma nova equiparação, não aceitando a determinação de decretos do governo federal. Isso tudo cria uma animosidade muito grande e a população fica à mercê de uma indecisão. Eu quero colocar aqui, para o nosso debate, o que vem aí o governo e os parlamentares que votaram pela manutenção do veto, disseram nessa semana, que é o resultado de uma articulação, de uma ampla negociação para contemplar os vários setores que se dizem, nesse momento, afetados. O que precisa ser feito para, de fato, contemplar esses setores e se vocês têm a expectativa de que, de fato, a gente tenha essa contemplação, em especial destes que nós estamos ouvindo se manifestar. A Associação de Bares e Restaurantes tem sido muito contundente, tem sido muito presente nesse assunto. De outro lado, nós temos a questão do leite que tem, por si só, um apelo muito forte. Quando a gente fala de mexer no tributo do leite, isso é muito forte. E eu diria mais, Estela, aproveito ainda nesse bloco aqui para depois nós focarmos na votação da semana que vem, mas essa decisão com relação a 2024, das alíquotas de energia, de combustível, já está mais do que na hora de que esses itens sejam considerados da cesta básica do brasileiro, combustível, transporte e a comunicação, porque hoje isso é do básico, do cidadão brasileiro. Estela, concorda com isso? Realmente é básico, claro. Nesses três aí, por exemplo, eu acho que o menos básico é combustível porque você tem alternativas. Mas o... Mas impacta no transporte coletivo, né? Sim, impacta no transporte coletivo. E tem gente que eu peguei uma pesquisa hoje da CNI, de pessoas que deixaram de usar transporte coletivo por falta de dinheiro. Não estão nem comprando combustível. Teve muita gente que deixou de comprar combustível, mas tem também os que deixaram de usar por falta de dinheiro para pagar ônibus, né? Então, acho que de repente eles moravam mais perto e conseguiram ir a pé, que tem uma vantagem por ser mais saudável. Mas, realmente, tipo, energia e telecomunicações são serviços essenciais. Não dá para cortar custo também disso, porque você tem... Principalmente, energia tem uma conta fechada, você não tem como passar adiante assim. Ah, eu não vou pagar metade da conta da Celeste, tem que pagar inteira para ter a conta, para ter oferta de energia no mês seguinte. Então, tem... Eu acho que alguns produtos, você tem razão, poderiam entrar numa cesta básica de serviços aí, não só de produtos, mas de serviços também. No programa Edição Extra desta semana, estamos discutindo os reflexos da votação em torno do ICMS do Estado de Santa Catarina, que passa por alguns ajustes a partir de votações que aconteceram ainda no ano passado, nesse ano, e que no próximo bloco nós vamos falar sobre isso, terão ainda na semana que vem um capítulo muito interessante, porque há uma expectativa de que haja a correção de alguns argumentos defendidos nesta semana por aqueles que votaram pela derrubada do veto do governador do Estado de Santa Catarina. Eu tenho o prazer e o privilégio hoje de contar aqui na Edição Extra com a presença da Estela Benetti, jornalista do grupo NSC, e o Paulo Chagas, que é jornalista do portal Lages Hoje. O intervalo é rápido, e a gente volta em seguida. No programa Edição Extra desta semana aqui da TVAO, estamos discutindo assuntos relacionados às votações que ocorreram nesta semana e já antecipando o que está por vir na semana que vem que continua na pauta a discussão do ICMS, o imposto que afeta todos nós, todos nós contribuintes, de alguma maneira, somos afetados todos os dias, impacta na nossa cesta básica, impacta em todos os produtos que consumimos. É um tributo que nós pagamos para o Estado de Santa Catarina que acaba voltando em forma de serviços e estes recursos tratados e conduzidos pelo governo do Estado de Santa Catarina, governo do Estado. Este é um tributo estadual, ICMS. E o Edição Extra desta semana tem a presença da Estela Benetti, jornalista do Grupo NSC, e o Paulo Chagas, que é o nosso colega jornalista do portal Lages Hoje. E voltamos, Paulo, começo contigo agora, do que se espera, inclusive em termos de votação na Assembleia Legislativa, já que esse é um aspecto que tem que ser levado em conta também, se nós tivemos um parlamento dividido, quase que dividido ao meio, os números mostram isso, nesta semana, qual é a expectativa que se tem para a votação da próxima semana? Pois é, a gente viu que essa divisão de votações nesta semana foram 21 contra 13, isso não, 19 contra 13. 19 contra 13, exato. Faltaram dois votos para 21 para a aprovação da manutenção, aliás, da derrubada do governo. Bom, diante disso, há uma possibilidade, obviamente, de algumas coisas se reverterem. Pelo que a gente entendeu, basicamente, já há um consenso com relação ao trigo. Os produtores de trigo já entenderam que o crédito presumido se mantém, não vão mexer, está tudo certo. A questão está envolvendo, basicamente, o leite, ainda que há um desentendimento, parece-me que de parte do Cinde Leite, e principalmente por parte da Brasel, que está lutando por novas conquistas. Dentro deste projeto do governo 7,8, a gente também está entendendo de que haverá uma redução na parte da alimentação, lá no prato de comida, aquele vendido no restaurante, caindo de 7 para 3,2%. Isso tudo, no entendimento do governo, quer dizer, está dando uma contribuição em parte, mas ainda há o entendimento de que nas bebidas quentes, isso precisa ser relevado. O governo do Estado tem defendido que apenas 1% dos grandes restaurantes é que são beneficiados com esta redução, e que 99% que hoje estão aí na simples, acabam não recebendo essa contemplação, não são beneficiados com esse desconto, e só os grandes resorts, os grandes restaurantes nacionais e internacionais. Mas isso não está sendo visto politicamente ou pelo menos tecnicamente por parte do segmento de restaurantes e bares. Isso tudo, acredito, que deva ser revertido. Então, eu coloquei para você, até antes de nós começarmos a gravar, a ideia de que o governo poderia também estabelecer um tempo para esse imposto ser reduzido, dar, digamos assim, a esses restaurantes, já que precisam de um fôlego, sofreram demais com essa pandemia, e que tivessem a oportunidade de ter aí oito, dez, doze meses com a redução dos impostos, fazendo uma certa competitividade, principalmente com o Paraná, que é o que se equipara. E aí, então, deixaria as coisas bem mais calmas e poderia realmente melhorar a questão e o conceito político, principalmente nesse período eleitoral. Estela, vai nessa linha? Olha, eu concordo com o Paulo. Eu acredito que o governo está irredutível na questão do imposto sobre bebidas, mas a gente teve que olhar também que é um setor que sofreu muito durante a pandemia, eles ficaram fechados praticamente dois anos e eles tiveram uma perda de arrecadação gigante, eles tiveram demissões, eles se endividaram, então, dá um fôlego para eles, tipo assim, reduzir o imposto até dois anos, eles tiveram uma crise de dois anos, deixou o imposto mais baixo por dois anos, pelo menos. Aí, o medo, até conversei com uma pessoa da Secretaria da Fazenda e o medo é que depois esse setor não volte mais a ter uma líquida maior, que fique mesmo com a líquida baixa para as bebidas alcoólicas. Então, existe um grupo de técnicos que tem esse temor de dar um privilégio temporário, mas a gente olhando o setor muito sofrido, realmente eles mereceriam um fôlego. Vamos ver o que os deputados pensam. O que a gente vê é que existe uma pressão crescente junto aos deputados pelo setor produtivo para equiparar com outros estados, para dar um fôlego, para reduzir a carga tributária. O setor produtivo, as entidades empresarias são sempre a favor de redução da carga tributária, embora o governo não ache justo nesse caso, mas por ser um produto que não é básico, não é essencial, que é de elite. de repente, então, para considerar as dificuldades do setor, daria para dar um tempo para esse setor de bebidas. No caso do trigo, a Fazenda explicou que são só três empresas que vendem uma farinha com misturas e vendem em outros estados. Então, isso é um assunto que não afeta a arrecadação catarinense e isso é para até 2023. Então, é um ponto bem pacífico essa questão do trigo. mas a maior polêmica vai ser sobre provavelmente as bebidas alcoólicas e tem também a questão do leite. Eu sigo aí, Paulo, eu insisto naquilo que eu observei agora há pouco do peso técnico e de um, diríamos, um alerta técnico que possa estar sendo feito neste ambiente político. Exatamente o que a Estela disse e ouviu de alguém da Secretaria, olha, e depois, e se não voltar mais e se tivermos um governo que não garanta esse retorno, vamos inviabilizar o Estado? Estamos vivendo agora um período de exceção em que alguns acabaram sofrendo mais e o setor de restaurantes foi isso. Existe um certo medo, um certo temor em relação a essa reversão? Olha, não seria talvez um temor, e sim uma fraqueza por parte dos líderes que realmente determinam essas deliberações. Eu entendo exatamente, eu coloquei, a Estela também colocou, que eles poderiam simplesmente aceitar serem flexíveis e fazer com que houvesse a redução das bebidas quentes por um certo período. Então, esse temor de lá na frente não poder aumentar, por que não? Pode aumentar, digamos assim, gradativamente depois, se chega aos 3,2%, depois se aumenta para 4%, para 5% e vai devagarinho numa consistência e outra coisa, o governo poderia vir para a frente dos holofotes e conversar com a população, nós só recebemos como imprensa um release e nesse release nós interpretamos da melhor maneira possível e vamos colocando nos nossos espaços. Mas é só isso, a imprensa repercute da forma que ela entende. Nesta terça-feira, na semana que vem, quando houver essa votação, eu tenho certeza que os deputados poderão repensar isso tudo porque a política vai pesar também e aí eles vão poder sofrer as consequências exatamente nesse período eleitoral. A questão política, Estela, tem aí uma reversão, a gente já observou que houve um número considerável de deputados que mudou o seu posicionamento em relação ao que havia sido votado anteriormente. Tem esse processo eleitoral que a gente tem que entender, faz parte dessa discussão no parlamento, existe esse entendimento e não se pode ignorar isso. Mas a minha curiosidade, Estela, é com relação à mobilização de setores, de corporações, setores que estão diretamente afetados ou não diretamente afetados, mas que são da cadeia produtiva. A reação destes de agora até essas próximas votações. Você que tem, e eu acompanho isso inclusive pelo teu trabalho, você tem tido mais contato frequente com esses setores corporativos de vários segmentos, o que você tem ouvido? Olha, eu tenho conversado até mais com o pessoal do setor de leite, o que eu percebo também é que o setor de restaurantes está super organizado, eles estão pressionando, eles têm apoio de associações, eles fizeram campanha na mídia e vai ser uma pressão muito grande, vai ter uma grande pressão por parte dos restaurantes nessa questão das bebidas alcoólicas, mas a gente vai ter também uma pressão por parte da indústria produtora de leite, porque nesse projeto foram acrescentadas duas emendas, esse projeto PL78, uma é para arredir a líquida das bebidas e a outra é para colocar de novo a inserção do incentivo para as matérias-primas do leite, então o setor de leite gostaria que nesse projeto os deputados incluíssem esse incentivo para a produção deles e os restaurantes esperam a redução do imposto, então vamos ver quem vai ganhar, eu até acho que é mais provável que o setor de leite consiga essa reivindicação deles do que o setor de bebidas, mas tudo pode acontecer diante de uma pressão muito grande do setor de bebidas e também com essa possível sensibilidade política de fazer algum acordo temporário, apesar que eu não vi ninguém muito falar sobre isso de de repente fazer uma redução temporária desse tributo, mas é possível que seja feito. Esse meio termo pode ser uma carta na manga do governo, da base de governo ou Paulo? Acredito que sim, essa possibilidade de estabelecer um prazo, um período pelo menos, olha, nós vamos dar essa redução para vocês por oito, dez, doze meses, dois anos, como a Estela superiu, e depois gradativamente podem ir retomando o imposto de novo. Seria uma medida simpática, seria uma alternativa realmente coerente e pelo menos tiraria esse peso do próprio governo e principalmente dos deputados que antes estavam favoráveis a essa redução e de repente, sabe-se lá porquê, foram agora contrários. então está hoje uma questão dúbia, nós estamos com uma certa, digamos assim, falta de credibilidade dentro da Assembleia Legislativa de parte de muitos deputados e falta também de coerência ou de sensibilidade do governo com essa irredutibilidade com relação ao ICMS das bebidas quentes. Então, nesse período, eu acho que na semana que vem haverá um grande debate e com certeza talvez entre em um entendimento porque se permanecer como está, vai ter uma conta a ser paga depois. Estela, já encaminhando aqui para o encerramento, mas eu tenho ainda uma questão, dá para... A gente costuma parafraseando os nossos colegas jornalistas que atuam no meio esportivo, eles costumam dizer que existe o jogo do ano. Nós estamos vivendo na Assembleia Legislativa o momento da votação do ano em termos, pelo menos na questão de economia, Estela? Olha, pode ser essa votação mais difícil porque a gente deve ter... Devem entrar outros projetos, mas deve ser um ano mais tranquilo. Então, eu acredito que essas votações são as mais difíceis porque elas envolvem muitos argumentos positivos e negativos de ambos os lados. Então, para os parlamentares isso é uma decisão difícil mesmo. Mas nós não sabemos se vai vir mais alguma coisa difícil aí. Eu acabei de receber uma informação de que o setor de suíno, sinocultura, está sofrendo muito porque está com custos de produção elevadíssimos e está com vendas embaixo e também está pedindo um incentivo. Então, a gente tem que ver tudo o que mais vai aparecer ainda este ano. Nós temos uma crise em andamento no exterior, a guerra não vai terminar imediatamente, mas talvez este seja mais polêmico mesmo. É uma coisa que vem ainda desde o ano passado e seja mais polêmico e sensível por envolver produtos alimentícios. Estela, muito obrigado. Já aproveito aqui, agradecendo a gentileza da tua participação aqui, contribuindo com esse debate. Sabemos e admiramos o trabalho que tu realiza nessa área de economia. Sempre é difícil a gente traduzir isso para o nosso público, se nós mesmos temos dificuldades muitas vezes em entender esse cenário extremamente entre o técnico e o político e questão tão difícil como essa do ICMS. Muito obrigado, prazer muito grande estar contigo mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer em estar com vocês. Da mesma forma, Paulo, privilégio muito grande ter dividido aí com você essa hora da nossa edição extra desta semana. Obrigado. Foi também um grande abraço, um grande prazer, eu acredito que a gente tenha conseguido sanar um pouco das dúvidas dos nossos telespectadores e essa parceria com a Estela também, toda a segunda vez foi também muito prazerosa e a gente agradece essa participação. Desta forma, chegamos ao final do programa edição extra desta semana que contou com as presenças de Estela Benetti, jornalista do grupo NSC e o Paulo Chagas, jornalista do portal Lages Hoje. Em tela, o debate é a respeito do ICMS que tem pautado estes últimos dias na Assembleia Legislativa, os trabalhos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que passam por aqui pelo edição extra, que passam pela TVA. Até a semana que vem, um novo tema com um novo edição extra. da Assembleia Legislativa. 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 da Assembleia Legislativa.